Boa tarde, iniciaremos agora o segundo bloco da cerimônia de premiação da 18ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrasse 2020. Neste bloco, anunciaremos os contemplados com prêmios para participação em feiras, mostras e outros eventos nacionais e internacionais. Anunciaremos também o prêmio Destaque das Unidades da Federação. Cabe informar que, neste ano, devido à situação de pandemia do Covid-19, a International Science and Engineering Fair, a ISAF, que aconteceria em maio em Anaheim, no Zewa, foi cancelada. Mas gostaríamos de anunciar que, em breve, com o apoio da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, abriremos um edital para o qual serão elegíveis finalistas premiados nesta edição para se candidatarem a participar de um evento de imersão nos Estados Unidos em data a ser anunciada oportunamente. Não é legal? Então, aguardem. Fiquem atentos ao edital que, em breve, vocês vão ter notícias interessantes. Os prêmios anunciados neste bloco serão enviados por meio dos correios aos estudantes e professores premiados. Para o anúncio dos prêmios, chamamos Iberê e Mari do Manual do Mundo. E aí, pessoal? Estamos de volta aqui para anunciar mais prêmios da FEBRASSE. A gente gosta de prêmios. Vamos lá, prêmios. Muitos prêmios. Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação Científica, ANPIC. O prêmio FEMIC. Os contemplados receberão credenciais para a FEMIC, que acontecerá de 11 a 14 de agosto de 2020, em Mateus Leme, Minas Gerais. As credenciais incluem alimentação, alojamento e translado no local. E o primeiro projeto vencedor é de Imperatriz Maranhão. Dulce Maria Bezerra de Freitas. Anny Bahia Chaves. E Eronilde dos Santos Cunha. Hum, mas ganhou também em Palotina, Paraná. João Pedro Silvestre Armani. Carlize de Bastiani. Também tem São Paulo, capital. Matheus Augusto Oliveira Severo. João Vitor de Souza Alves. Wallace Vieira Cavalcante. E Marcos Fernando de Melo. Parabéns! Tem mais um prêmio da Feira Brasileira de Iniciação Científica, FEBIC. É o prêmio FEBIC. Os contemplados receberão credenciais para a quinta edição da FEBIC, Feira Brasileira de Iniciação Científica, que vai acontecer de 10 a 14 de agosto de 2020, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E esse prêmio vai para Barreiros Bahia, para o Davison William de Souza Baliza. Matheus Almeida Campos. Wallace de Oliveira Santos. José Carlos Levi Guedes. E Tailã Silva de Melo. Também vai para Goiânia Goiás. Ana Sofia Gonçalves Dourado. Cairo Gabriel Siciliano Silva. João Paulo Gonçalves. Flamarion Gonçalves Moreira. Harumi Fukushima. E o próximo grupo é de Imperatriz Maranhão. Eba! Mais um de Imperatriz. Ada Maris Pereira Mário. Vatila Suelen Coelho Siqueira. Francisco Fernando da Costa e Silva. Parabéns! Também tem Rio de Janeiro. Vinícius Ribeiro de Moraes. Marco Rogério Vieira. Michael Douglas da Silva. Douglas da Silva Santos. Parabéns! Parabéns! Aracaju Sergipe. Cauã Breno Barbosa da Silva. Vitória Gomes de Carvalho Santos. Cíntia Serqueira Santana dos Santos. Darcilane Vieira Martins. E Bárbara Raimundo. Parabéns! Colégio Dante Alighieri. Prêmio de Excelência na Fena Dante. Os contemplados receberão credenciamento para a Fena Dante, que acontecerá de 23 a 26 de setembro de 2020, no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. E esse prêmio vai para Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, para Kêmely da Rosa Cardoso. E Agatha Berrenk Afonso. Carla Ruschel. Parabéns! Parabéns! Vai também para Concórdia, Santa Catarina. Patrícia Maltau Lassen. Alanis Vieira. E Fabiane Pazucchi. Palmas Tocantins. Gustavo Alves da Silva. Sofia Paula Pinto. Samuel Cavalcante Silva. Rosielson Solares de Souza. Também Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Isadora Marques. Lucas Quentaro Kuroiva. Isabela Dornelis dos Santos. E Daniela Ortiz Oliveira. Porto Grande Amapá. Enzo dos Santos Souza Uchoa. Denise Araújo. Eliene Corrêa Menezes. Glauber Ribeiro. E Lúcio da Costa Araújo. Parabéns! Agora prêmio Feira de Ciências do Semiário do Potiguar. Os contemplados receberão credenciais, alimentação e hospedagem para a décima Feira de Ciências do Semiário do Potiguar, que vai acontecer de 21 a 23 de outubro de 2020, na Universidade Federal Rural do Semiário do Moçoró Rio Grande do Norte. E esse prêmio vai para o Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, para a Amanda de Oliveira, Yara Kelly Lima da Silva, Gilvan Luiz Borba Filho e Maciel Araújo de Lima. Parabéns! Próximo prêmio é da Fene City, Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia. Prêmio Fene City. Os contemplados receberão credenciais para a 15ª Fene City, que acontecerá de 15 a 19 de setembro, aqui de 2020, lá no Recife, em Pernambuco. E o primeiro é de Recife mesmo. Vitor Portela Dubô? Escreve Dubu, deve ser Dubô, né? Deve ser Dubô. Giovanni Ícaro Lima Nunes. Karina Maia Portela. Dubô. Dubô. Aqui da Uana, Mato Grosso do Sul. Pedro Gabriel Macedo. João Vitor Braga de Miranda Félix. Márcia Ferreira Cristaldo. E Mayara Leite Cerejo. Parabéns! De Dois Irmãos Rio Grande do Sul. Júlia Rafaela Hanauer. Joana Oerli. João Vitor da Rosa. É que os sobrenomes, eles são difíceis de pronunciar e às vezes a gente não sabe. Nos desculpem, por favor. Isso aí. Não temos muito o que fazer. João Vitor da Rosa. Juliana da Silva. E Luciane Couto. Pulou, 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 pulou. Lógico, quando o sobrenome do meio é muito difícil, a gente só fala o primeiro e o último, porque daí não precisa falar o do meio, Mary. Luciane. Isso é uma técnica de abrir. Miteostatic. Desculpa, Luciane. Miteostatic. Couto. Charqueadas. Vamos falar de coisa boa. Charqueadas Rio Grande do Sul levou também esse prêmio. Não adianta você fugir, porque Rio Grande do Sul tem sobrenomes tão complicados quanto. Não, Daniel da Silveira já tem um sobrenome complicado também, mas eu vou parar no Daniel da Silveira, não vou falar o último sobrenome. Nem consigo. E agora o prêmio destaque Fenecite. Os contemplados receberão credenciais para a 15ª Fenecite com isenção da taxa de inscrição, hospedagem e alimentação. Primeiro é de São Paulo, Letícia Guimarães Gomes, Camila Rizzo e Sandra Maria Rudela Tornidandel. Parabéns. Agora o prêmio MCTEA. Mostra de Ciências e Tecnologia da Escola Açaí. Os contemplados receberão credenciais para a participação da Mostra de Ciências e Tecnologia da Escola Açaí, que acontecerá de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020, na cidade de Abaete Tuba, no Pará. Muito bom. E quem vai para lá é o pessoal de Arapongas, Paraná. Carlos Vinícius Safrani. Vinícius Monte Lima. E também o pessoal de Sapiranga, Rio Grande do Sul, Matheus Naniá. Júlia Laufer. Meridiane Renata Bernardes de Moraes. Fábio Henkel. Parabéns. Jaraguá do Sul, Santa Catarina também vai para lá. André Henrique Klabundi. Brian da Silva. E Jean Fachini. Parabéns. Gama Distrito Federal também vai para lá. Igor Vinícius Luna Rocha. Pedro Formiga. Pedro Augusto Vieira Zago. E Velbert Stefan Santana Cordeiro. Parabéns. Prêmio Destaque MCTA. Os contemplados receberão credenciais de hospedagem e alimentação para participação na MCTA. E o grupo vencedor vem de Nova Iguaçu, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro. Lorena de Araújo Barbosa. Marcelo Lisboa de Souza. E Mikael Douglas da Silva Santos. Ou Michael Douglas da Silva Santos. Parabéns. Michael Douglas, Mary. É óbvio que é Michael. Por causa do Michael Douglas. Nossa, óbvio. Desculpa, Michael. Infomatrix Brasil. Agora o prêmio Infomatrix Brasil. Os contemplados receberão credenciais para a Infomatrix Brasil. Que acontecerá em setembro deste ano, 2020. Na cidade de Araranguá, Santa Catarina. É uma cidade que eu gostaria de conhecer, né? Que a gente vê nessa lista. Cascavel, Ceará. Vitor Manuel Faustino Silva. Julia de Toledo Barros. E Francisco Augusto Oliveira Santos. E esse prêmio vai também para Suzano, São Paulo. Samara Rossi de Barros Almeida. Sofia Rossi de Barros Almeida é gêmea. Maria Racão. Manhane. Débora Rigucci. Parabéns. Vamos agora para o prêmio Veranho Nacional Científico para Estudiantes Sobresalientes. Vences. Os contemplados receberão credenciais para... Eu tenho que falar de novo em espanhol, né? Veranho é... O espanhol é tão bom quanto o meu inglês. Olha, Verão Científico Internacional. Isso. Lá no México, em Guadalajara. Super legal, vai? É, quem vai receber essas credenciais é do Rio de Janeiro. Isso, vou em julho para lá. Giovana Moser Serqueira. Rebeca de Stéfano da Silva Ramos Gomes de Souza. Marinha Esteixeira. Cleber Monfim Barreto Júnior. Recife, Pernambuco. Giovana Portela Dubô. Giovanni Ícaro Lima Nunes. Carina Dubô. Parabéns. Próximo é o Prêmio Abritec, Associação Brasileira de Incentivo à Tecnologia e Ciência. O Prêmio Abritec e ICTI. Os contemplados receberão credenciais para a participação no ICTI. Encontro Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontecerá em 2021 no México. E, ó, quem que vai para lá? O pessoal de Baepen, de Minas Gerais. Vitor de Souza Andrade. Marlene Aparecida de Carvalho. Júlia Maria Ramela. Recife também. Vitor Gustavo de Nisilva. Ariel dos Santos. João Freitas de Carvalho. Mayara Bezerra. E Maria Goretti Cabral de Lima. Parabéns. O próximo Prêmio Abritec e ICTI. Os prêmios receberão, os contemplados receberão credenciais para a participação no ICTI. Eu não sei como se pronuncia exatamente, mas é o Encontro Internacional Colombista de Ciência, Inovação e Empreendimento, que acontecerá em 2021 na cidade de Valledupar, na Colômbia. Olha que delícia. E quem que vai para lá? O pessoal de Registro. Lígia Santos de Oliveira. André Santos Luigi. E a Mara de Almeida Nepomuceno. Parabéns. Parabéns. Mas também vai o pessoal de Valença, na Bahia. Álvaro da Silva Colto Vasques. Leandro Silva Teixeira. Gustavo de Araújo Sabre. Parabéns. Associação Brasileira de Incentivo à Ciência. A BRIC. Prêmio ABRIC Vifa de Inovação Científica. Ou o AIFA. Não sei, porque depende de onde é. Mas o que importa é que eles vão no ano que vem, 2021, para Londres, na Inglaterra. International British Innovation Invention Technology Exhibition. Eles ganharam credenciamento para essa feira. E quem que vai para lá? Pessoal de Lajeado, Rio Grande do Sul. Peterson Haas. Lucélia Roeni. E a Ângela Lenz. Parabéns. Parabéns. Próximo é a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências do Mato Grosso do Sul, FETEC-MS. O Prêmio de Incentivo à Ciência, FETEC-MS. Os contemplados receberão convite para participarem da organização e avaliação da FETEC-MS 2020, que acontecerá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com todas as despesas pagas. Muito bom. E quem vai para lá é o povo de São Paulo, Viviane Caeté Oliveira e o Fabrício Barbosa Bittencourt. Parabéns. Próximo é da Secessão dos Amigos do Instituto Weisman do Brasil. O Prêmio Weisman de Excelência em Ciências 2020. Olha, ó, o pessoal vai para Israel, agora em julho de 2020. O Estudante Contemplado receberá uma bolsa integral para participação no 52º International Summer Science Institute do Instituto Weisman de Ciências em Israel, de 7 a 30 de julho de 2020. Muito legal. E quem vai é a Júlia Oscar Destro, de Osório, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Júlia. Agora, Embaixada Americana e Consulados. Prêmio STEM in English. Os estudantes contemplados e o professor orientador participarão de uma semana de formação na USP, com todas as despesas pagas. Nossa, bem legal, hein? Bodó Rio Grande do Norte. Alex Rosendo. Alzira Giovanna Borges de Oliveira. Isaac Antunes Braga de Carvalho. Juazeiro do Norte, Ceará. Sara Monique Ferreira Lima. Breno Silva Pereira Gonçalves. Davi Ferreira. E Flávio César Brito Nunes. Mas Chapecó também vai para São Paulo. Isso aí. Nathalie Guidolin Conte. Camila Vanim. E Carlos Rutz. E Araguaína, nossa querida Araguaína, no Tocantins. João Vitor Bilho Flores. Caio Eduardo de Moraes Lacerda. E Jôni Erson de Araújo da Cruz. BH Minas Gerais também vai para São Paulo. Camila Marques Frade. Letícia Silva. E André Cunha da Silva. E do Recife, Pernambuco. Vitor Gustavo de Nis Silva. João Cavalho. Ariel Rodrigues Souza dos Santos. E Mayara Bezerra. Parabéns. Também tem São João da Barra. Rio de Janeiro. Caio Barcelos Ribeiro Primo. Lauane de Abreu Barreiro. Lucas do Espírito Santos Tavares. Jéssica Monteiro da Silva Tavares. Gama, de novo. Gama Distrito Federal. José César Monta Silva. Peraí que eu perdi aqui na minha folha. Gabriel Barros Cunha. Arthur José Marques Vieira de Faria. E Velbert Stefan Santana Cordeiro. Parabéns. Livramento do Brumado Bahia. Tainá Larissa Pires Nascimento. Júlia Pires da Silva. Ana Paula Soares da Silva. Toledo Paraná. Augusto César Catuzzi. Dionéia Schauren. De Oieiras Piauí. João Luiz dos Santos. Rodolfo Carvalho Leite. São Bernardo do Campo. Grande São Paulo. Vai falar interior de São Paulo. É grande São Paulo. Vai falar metrópole. É, imenso. Johan Almeida Ferreira. Vitor Hugo Torres. Bianca Brilhante Simões. Aparecida Donizete Martins Fraqueta. Parabéns. Parabéns. Agora, Prêmio Destaques Unidades da Federação. Este prêmio tem por objetivo reconhecer o melhor projeto de cada estado. Que legal. Anunciaremos um projeto que se destacou em cada uma das 27 unidades federativas do Brasil. E o projeto contemplado receberá um certificado digital de menção honrosa. Incrível. Adorei. Adorei. Do Acre. Luiz Eduardo Ferreira Gaspar. José Rayulon Ferreira de Souza. Samara da Costa Ribeiro. Ou Samara da Costa Ribeiro. José de Lima Silva. Jair de Souza Costa. Do Alagoas. Arliane Xavier de Souza. Paula Machado da Paz. Paloma Darlene Ramos Ferreira. Ana Beatriz Palmeira. E Kalina Kelly Miranda Leite. Do Amapá. Caio Lima de Souza. Elione Sarita das Mercês Lima. Aldene de Oliveira. Do Amazonas. Kevin do Nascimento Paz Gondim. Maria Fernanda Bahia Silva. Monique Nascimento Adomaiti. Marcelo Ribeiro dos Santos. Parabéns. Da Bahia. Álvaro da Silva Couto Vasques. Leandro Silva Teixeira. Gustavo de Araújo Sabri. Do Ceará. Tiago Costa Moreira. Fabiana da Silva Maia. Do Distrito Federal. José César Moura Silva. Gabriel Barros Cunha. Arthur José Marques Vieira de Faria. Vélbert Stefan Santana Cordeiro. Do Espírito Santo. Johan Schmitz Bastos. Rodrigo Fiorotti. Jardel Merlin Faria. De Goiás. Ana Sofia Gonçalves Dourado. Cairo Silva. João Paulo de Lima Gonçalves. Flamarion Moreira. E Harumi Vitória Fukushima. Parabéns. Do Maranhão Dulce Maria Bezerra de Freitas. Anne Franciele Bahia Chaves. Eronilde dos Santos Cunha. Mato Grosso. Franciele Pasquale de Oliveira. Karen Rocha. Samira Lorena Alpino Moreira. Admilson da Cunha. Christian Jacques Bollner de Lima. Do Mato Grosso do Sul. Ana Carolina Landelt da Silva. Evandro da Silva Oliveira. E Felicia Megumi Ito. De Minas Gerais. Rebeca Coércio. Rebeca... Desculpa, eu ia falar a mesma. Alexandre Rodrigues Farias. Laisla Vieira de Almeida. Do Pará. Maria Gabriela Almeida Batista. Josidalva de Almeida Batista. Da Paraíba. Felipe Portacioli. Joabson Fernandes. Geneilson Alves da Silva. Itamar Farias. Parabéns. Paraná. Ana Ferreira Melete. Silvia Maria Ferreira Melete. De Pernambuco. Vitor Gustavo de Nisilva. Ariel dos Santos. João Freitas de Carvalho. Maiara Bezerra. E Maria Gorete Cabral de Lima. Do Piauí. João Luiz dos Santos. Rodolfo Carvalho Leite. Umberlina da Costa e Silva Melo. Parabéns. Do Rio de Janeiro. Caio Barcelos Ribeiro Pinto. Lauane de Abreu Barreiro. Lucas do Espírito Santo Tavares. Jéssica Tavares. E Patrícia Rodrigues de Paula. Parabéns. Rio Grande do Norte. Alex Rosendo. Alzira de Oliveira. Isaac Antunes Braga de Carvalho. Emanuel Pereira. Do Rio Grande do Sul. Eduarda Lazeri Goldani. Lucinara Link. E Josimar Dias da Silva. De Rondônia. Larissa Ramos da Silva. Priscila Cofani Costa Pomini. E de Roraima. Smailonvich Varela Araújo. Marcos Cortez. Lincoln Barbosa Siqueira. Juliano da Silva de Almeida. Guilherme Henrique Almeida Pereira. De Santa Catarina. Gustavo Klock Neideck. Carla Fungelt. 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 De São Paulo. Samara Rossi de Barros de Almeida. Sofia Rossi de Barros Almeida. Gêmea. Maria Raquel Manhane. Débora Riguti. Sergipe Júlia Nunes Cardoso. Adriel Ribeiro de Santana. Nalanda Vitória dos Santos Martins. Darcy Lane Vieira Martins. E Andréa Corrêa de Oliveira. Do Tocantins. João Vitor Bilho Flores. Caio Eduardo de Moraes Laceda. Juni Erson de Araújo da Cruz. Wagner Alves dos Santos. Parabéns. Parabenizamos os estudantes e professores premiados e desejamos a todos muito sucesso em suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Agora, vamos assistir ao vídeo da Samsung, parceira da Febrace. E Andréa Corrêa de Oliveira. 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 Encerramos o segundo bloco da cerimônia de premiação da Febrace 2020. Fiquem ligados no canal da Febrace no YouTube. A partir das 17 horas de hoje, será exibido o terceiro bloco da cerimônia de premiação. E andréa Corrêa de Oliveira. E Andréa Corrêa de Oliveira. E Andréa Corrêa de Oliveira.